Nós fomos mencionados em vídeo pelo canal Combo Infinite, não gostaram que eu falei infinite, não fica chateado, foi brincadeira, poxa vida, e eu sei que a nossa editora Maria Eduarda já fica toda arrupiada só de ouvir esse nome, porque da última vez eu mandei-lhe um bruto de uma hora e meia, desculpa Duda, isso não acontecerá hoje, foi um trecho muito mais curto, tá bom, respira, calma editora, calma pessoal que tá assistindo, todo o universo em tranquilidade, nós faremos um react, tá bom, é um procedimento padrão, mas eu garanto pra vocês que não vai se estender por tanto tempo, porque é um trecho curtinho, e claro, é festa, quando a gente é mencionado, quando alguém cita a gente, normalmente a gente faz questão de responder, porque esse canal aqui realmente se diverte com, assim, com muito pouco por muito tempo. Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com o Combo Infinito no rabo do barro. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Combo Infiniti, tudo bem com vocês? Pode ser Combo Infinitix, lembra quando a gente foi fazer, quando eu fui fazer live no Facebook, um dos períodos mais financeiramente divertidos da minha vida, mas intelectualmente prejudicados, porque a cabecinha do pessoal lá era um inferno, às vezes eles mandavam um e-mail de reunião pra gente, e nos e-mails vinha a mensagem com o X, no lugar da terminação masculina ou feminina, você lembra, Barros? Olá, Amigix! Você não tava nessa fita, Barros? Eu tava, mas só você que recebeu esses e-mails aí. Você ficou triste? Tantos streamers inferiores a ti que pegaram ótimos contratos lá em Barros. Se eles estavam lá é porque eles mereceram. Muito mais do que você? Sim, porque eu não streamava na época. Concordo. Comecei um ano depois. Show. Perfeito, então já estou na presença de Bruno e Barreto, uma das melhores duplas sertanejas do universo total. Sem esse tipo de brincadeira hoje, tá bom, Barros? Não quero apelidinho, não quero gracinha, não fica aí coisando nominho pros meninos, você pode se controlar, por favor? Peço perdão. Legal, então a gente vai prosseguir agora com mais responsabilidade, tá bom? Vamos tentar entender o assunto, porque, claro, eu tô no minuto 16 de um vídeo que já tá aí caminhando pro seu final. Mas só contextualizando vocês, eles estavam comentando a respeito de uma jogatina que eles tiveram, falando do Dragon Age anterior, que se não me falha a memória, foi o Inquisition, né? E aí elogiando alguns aspectos do game, criticando alguns outros, e me parece que eles tiveram uma situação lá no chat deles, onde um percentual da galera tava reclamando de lacração, aquele papo de Nerdola que você já conhece, tamo junto, Nerdola, toca aqui, irmão, vem comigo. E aí eles meio que deram uma refutada, mas infinitas aspas aí, tá? No que o chat tava falando, e o chat deu uma limpada, o chat deu uma esvaziada. A partir daqui, segue o vídeo. Eu não acredito nisso. Na verdade, as pessoas que estavam reclamando saíram e várias outras... Exato! ...porque... Não, eu não tô entendendo. Rolou a situação, algumas pessoas que estavam no chat saíram, outras que ficaram por ali, provavelmente mais limpinhas, mais bonitinhas e jeitosas, continuaram o assunto de uma maneira um pouco mais pacífica, porque, claro, o problema da sociedade é você, Nerdola. É você que dá dor de cabeça, é você que dá trabalho, e é você que eu quero. Tá bom? Então vem comigo. Tô dizendo que as pessoas se reformularam, eu tô dizendo que o chat ficou mais limpo. Olha lá. Tá ligado? É, isso sim. O chat ficou mais limpo porque saiu a sujeira, e o que é a sujeira? Somos nozes, ok? A gente é o chatão, a gente é os caras que reclamam do que tem que reclamar. Sim, e isso é uma parada que não tem jeito, mano. As pessoas na internet não vão adquirir esse respeito, elas não vão. Eu não sei exatamente que tipo de respeito ele tá falando. Se for o respeito com relação à obra, evidentemente que a obra, né, se merecer algum tipo de respeito, costuma ser mais respeitada, certo? Tantas obras aí que são tratadas com carinho por um percentual considerável do público, olha o que aconteceu recentemente com o próprio Wukong. Agora, Dragon Age, The Veil Guard, convenhamos, é um produto que merece realmente ser sacaneado, não tem o que fazer. O que vai fazê-las adquirir o respeito é a vida. A vida cobra, a vida ensina, é isso aí. O amadurecimento. Sim, o amadurecimento é importante. É entender que você não tá sozinho no mundo, é entender que as coisas... Perfeito, que existem pessoas diferentes, é aquela mensagenzinha, não tenho certeza. Não são do jeito que você quer. Ah, se fosse do jeito que eu quisesse, poxa vida. É entender que as coisas podem funcionar do jeito que você não quer. Sim. É entender que às vezes você também tá certo, por mais que você seja um babaca, às vezes você pode estar correto. Isso aí acontece comigo o tempo todo. Porra, por mais que eu seja um babaca, vira e mexe, eu tô certo. É assim, eu erro pra caramba, não tô dizendo isso, tá? Mas é que mesmo sendo um idiota, eu costumo acertar. Só que existem maneiras de você poder falar sobre as coisas, né? Você não pode ser agressivo o tempo inteiro, você não pode ficar nessa maluquice de teoria da conspiração o tempo todo. Pode, isso aí você pode sim. Inclusive, quanto mais você ficar, provavelmente você vai se tornar um cara ainda mais alerta e você vai engolir menos conversinha afiada, principalmente de criador de conteúdo na internet, tá? Porque existem alguns canais, e eu não tô dizendo que é o caso do combo Infinity Kicks, porque afinal de contas eu nem acompanho o trabalho dos caras. Mas hoje é a tônica do criador de conteúdo de videogame no YouTube, cara. É uma galera assim, onde você encontra um, sei lá, 90% de criadores que se recusam a falar do verdadeiro problema. Que se recusam a falar da verdadeira questão. E óbvio que no caso do Dragon Age, o primeiro, aquele que você não tem como não ver, é a questão da lacrate. É que esses caras não vão abordar esse assunto, tá bom? E acho que até em outros momentos eles já abordaram ou abordariam. Mas esse aqui, o principal fator, né, que realmente já chega estourando o saco, é a presença inegável da cultura woke. Esse aqui não tem como negar a cultura woke nele, né? Acho que aí também seria muita cara de pau. Então tudo isso vem com amadurecimento, as pessoas não são... Então maturidade é uma coisa muito importante, não necessariamente vem com a idade, tá? Pra umas pessoas chega antes, pra outras depois. Eu não sei a idade desses rapazes, mas eu chutaria pela estampa que são mais novos do que eu. Tô falando besteira, Baus? Ah, eu chuto que o de baixo tem a sua idade. O Barreto e o Bruno? O Barreto. O Bruno é o chuto que tem 38 anos. Mas nem fudendo. Esses meninos são velhos assim, Chad? Eu chutaria o menino de cima tem 28, ok? Quê? Você tá louco? Você acha que eu exagerei? Você perdeu a noção da realidade mesmo, né? Eu chutaria que o Bruno tem 28 e o Barreto 36. Se fosse pra eu chutar, eu chutaria isso aí. Mas eu posso estar devidamente errado, não tem problema. Logo descobriremos. O suficiente na internet. Sim. Tô dizendo na vida real. Na vida real, você vai trocar ideia com o cara, o cara é firmeza. E isso é uma coisa que eu não sei se eu já encontrei com esses meninos na vida real, tá? Capaz que eu já cumprimentei eles em BGS, em evento aí e nem me lembro. Rapazes, não tem absolutamente nada contra vocês, tá? A minha questão com vocês é a questão do conteúdo, ok? E eu entrei naquela bola primeiro porque o chat adora me ver nesse tipo de situação. O chat adora ver na bola. Porra, eles se divertem de ver a gente participando da bagunça. Me mandaram o clipe de vocês e eu falei, porra, vamos reagir. Vamos pra cima. Vamos ver o que vai acontecer. E na minha visão, eu reitero tudo que disse naquele vídeo, cara. Vocês erraram pra caralho. Vocês pegaram o comentário de uma pessoa que levantou um ponto válido de maneira educada. Vocês arrebentaram o menino, né? A troco de nada. Falaram um caminhão de bosta. Não vi vocês dois se desculpando. O que também, bola pra frente, beleza. Eu também já xinguei viewer. Já fiz merda, já errei e tal. Depois eu fico com o peso na consciência e acabo fazendo as pazes e tal. Não vi se foi o caso de vocês. Naquele clipe não deu pra encontrar esse momento aí. Agora, depois o cara voltou, né? O viewer voltou. Ele justificou o que ele tava dizendo e vocês continuaram tripudiando, sabe? Então, assim, é uma parada que, pra quem acompanha a guerra cultural no videogame, no entretenimento, no geral, todos os dias, passou pra gente a sensação de que vocês crucificaram aquele moleque pra bater nos nerdolas todos, ok? Foi essa a sensação que eu tive. Vocês pegaram um... Vou pegar um pra fazer de exemplo. Sabe como é que é? A polícia, quando chega arrepiando, inclusive, um abraço pros meus irmãos policiais... Você já foi usado como exemplo pela polícia, Gíria? Já. Não, pela polícia não. Graças a Deus que eu sempre andei na linha. Mas se eu merecesse, eu teria que ter sido usado mesmo. A polícia tem que trabalhar e toda a força do mundo pros meus irmãos policiais. Inclusive, um beijo, Gipa. Mas o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, na sala de aula, né? Ou vamos dar um outro exemplo. Tem aquela galerinha do fundo que só faz merda. Ou que, então, por algum motivo, o professor não gosta. E, às vezes, ele pega um pra dar de exemplo. Sacou? Eu senti que vocês fizeram isso. Vocês pareciam já estar com um pouco de raiva desse tipo de comportamento. Do nerdola no geral. Teve um menino que citou a central, né? Então, também é o mesmo nicho aí de videogame. Não sei a opinião de vocês com relação ao Lion, White. São figuras incríveis. E eu senti que vocês cataram aquele ali. Vamos bater nesse aqui pra dar o exemplo pro resto. Porra, talvez não tenha sido a festinha que vocês imaginavam. Mas não tem problema. Tá bom? O nosso vídeo foi aquilo ali. E aquilo ali foi. Tem outras paradas. Mas deixa o clipe evoluir aqui que a gente vai destrincha. O cara é espetacular. É um maluco, pô, de boa. Mas na internet o cara é um imbecil. Então... Eu acho que ele tá falando de mim, tá? Eu me sinto assim na internet, pelo menos. O que não tem problema nenhum. Vambora. Faz parte aí. Tanto que teve alguns vídeos que a gente falou sobre esse tipo de tema. Olha lá. Ah, ele já tá... Já é de mim esse assunto? Não. Tá chegando em mim, não tá? Eles vão me mencionar nominalmente. Teve hate. Do começo ao fim. Olha lá. Tanto que teve lá o cara falando combo infinite lá. Olha lá. Isso aí. Dessa vez eu não vou pôr combo infinite, ok? Eu vou colocar combo infinitics. Que aí vocês definem o artigo que melhor descreva. Pode ser, não? Infinitics. Que aí eu acho que... Fica um negócio mais aberto, certo, Barros? Pode ser infinitics. Pronto. Fica a decisão de quem, né? Igual o Facebook fazia com nós lá aquela humilhação no Facebook Game. Mas tudo bem. Isso aí já passou. Não tô nem aí pra isso. Ele não tá nem aí pra isso. Porque aquele vídeo, isso nem chateou, isso nem afetou. Para de se fazer de superior, irmão. Tá todo mundo na internet. Tá todo mundo jogando um jogo, tá? Vai ficar tudo bem. Trouxe um monte de galera assim. Então, mas vocês podiam ter capitalizado em cima disso, sabe? Porque a galera, acima de tudo, procurava uma satisfação. E no caminho poderia ter recebido conteúdo de videogame de qualidade que eu acredito que vocês tenham. Sacou? Tira o elefante colorido do meio da sala. Fala dele quando for necessário. E trata bem o teu público. Você destratou um view, era troco de nada. Tipo... E ficam taxando, né? Olha lá, ficam taxando diante do que vocês fizeram. Ah, eu falei... E o pior é que no vídeo lá, foi do gigante Richard lá, falando... Tamo junto. Já direto. Ele não... Falando direto. Falando diretamente, ok? Não foi um cara que desrespeitou, pelo menos as partes que eu vi. Eu acho que eu desrespeitei um pouco, mas eu me passo, tá bom? Não é assim por maldade, ok? Às vezes eu exagero na brincadeira, eu falo umas palavras pesadas e tal. Se de alguma forma eu ofendi vocês, já peço desculpas aqui, ok? Não era a intenção. A intenção é justamente tentar entender o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Sendo que, na minha visão, vocês passaram do ponto da reação, o que é normal de acontecer ao vivo, tá? Mas mesmo depois de esfriar o motor, vocês se recusavam a admitir o ponto do cara que estava correto. Sacou? Basicamente, essa era a coisa. Mas automaticamente... Mas quando ele coloca Combo Infinity, é um desrespeito. Sim. Não, mas aí se você se sente desrespeitado com brincadeira, bem-vindo à internet. Quanto a isso, eu não me desculpo não, tá? Combo Infinity, eu achei divertido e vou colocar Infinity Kicks nesse próximo agora, porque eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de... Por que desrespeito, né? Atrelar vocês aí a algum tipo de linguagem neutra pra vocês é um problema? Vocês não me parecem estar sendo afetados por isso. Qual é a questão aqui? Eu não vejo desrespeito, eu vejo uma brincadeira. Se usar gênero neutro é algum tipo de desrespeito pra vocês, vocês deviam estar ofendidos com o jogo que tá na tela, porque essa porra aí usa o pronome neutro o tempo todo. É desrespeito isso? Também é. Também é. Não define o que a gente é, não define o que a gente fala. É, mas justamente por não definir que eu deixei neutro. Aí vocês definem do jeito que vocês acharem melhor. Não defende X ou Y, agenda ou não agenda, a gente não defende isso. Mas o que eu quero dizer... Foi um bait dele e que trouxe... É desleal. Essa palavra, agora a gente vai ter que conversar, Bruno. Só o Bruno e não o Barreto. Desleal do que, velho? Desde quando que eu devo algum tipo de lealdade pra você? Me fala, a gente é casado, a gente tem algum tipo de relacionamento? Desleal em que sentido? Eu não cumpri as regras? Eu falei mal de você em algum grupo escondido? Eu estou na frente de uma câmera falando diretamente pra você, se você assistir esse vídeo, aqui algum dia. Eu não estou em grupinho privado chamando de oportunista igual você fez comigo. O que eu tiver pra falar de você, eu falo tranquilamente na frente de uma câmera. Desleal no que, velho? Desde quando que eu devo algum tipo de lealdade pra você? Nem te conheço, não sei nem quem você é. Parece que você é uma pessoa legal, mas não pense que eu te devo algum tipo de satisfação nesse sentido, fiz um vídeo, fiz uma crítica e a minha crítica não foi respondida. Se era algum tipo de teste de fidelidade, eu não tô sabendo. Tá entendendo? Você me chama de desleal no seu vídeo na frente da câmera. Ele não é um menino feio. Mas a gente não tá falando sobre isso, não. Ele tá bonito, não tô falando sobre isso. Você prefere não tratar de certos assuntos na frente da câmera? E eu acho que tudo bem, até aí tranquilo. Só que assim, se alguém foi desleal em algum momento, foi você falando mal de mim em grupinho privado e não na frente da câmera. O que eu tiver pra falar de você, eu tô falando aqui. Eu não tenho pra que te chamar de oportunista por aí escondido, sendo que na frente da câmera eu me sinto à vontade pra falar tudo o que eu quiser. E a mesma coisa eu espero de você. Fez sentido, Bruno? Espero que você tenha entendido o meu ponto, porque eu não vi deslealdade nenhuma. Eu não fiz na surdina. Eu não fiz escondido. Eu liguei uma câmera e saí falando merda. Você entendeu? Eu não derrubei o teu... Eu não puxei o teu pé, eu não puxei o teu tapete, como já fizeram comigo em 11 anos de internet, 200 vezes. O que mais tem nesse nosso meio aqui é traíra, é filha da puta, é vendido. No meu caso, eu estou falando tudo o que eu penso diretamente para a vossa pessoa através de uma câmera. Não está sendo pessoalmente, porque a gente não está se encontrando e não está rolando isso. Só que eu acho de verdade que nesse segmento aqui, vocês dois deveriam valorizar muito mais quem tem a moral de fazer a crítica direto, abertamente, do que quem vai pelos bastidores e puxa o tapetinho. Porque esse aí é o desleal, esse é o filha da puta de verdade. Está entendendo? Mas essa é só a minha visão. Não te devo lealdade nenhuma a respeito de nada. E na minha visão, fui super bem com vocês dois. Acho que exagerei agora, Bals? Não, e se quiser resolver numa live, a gente pode marcar tranquilamente. Você quer um debate, um bate-bola, jogo rápido? Um debate, um bate-bola. Pô, a gente poderia colocar, né? Lavar a roupa suja ao vivo, assim, todo mundo junto. Muito gostoso, estamos aí à disposição. Independente disso, trouxe coisas ruins, né, para o nosso canal. Então, mas eu só reverberei uma cagada que vocês fizeram, ok? E dava para ter sido contornada muito bem naquele dia mesmo. A meu ver, a cagada foi de vossa parte, não de minha parte, ok? É só isso. Mas, assim, a internet é isso, né? Não é uma... Estou reclamando dele, não estou... Não, mas vocês podem reclamar de mim à vontade, bicho. Nós estamos aqui tudo, ó, no chão da fábrica. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, ok? Foi uma situação que aconteceu, a gente fez um vídeo sobre isso, o trabalho de vocês está na internet, o meu também está aqui. Pode reagir, pode... Eu sei que não é o conteúdo, não é o nicho de vocês, mas estamos aqui à disposição, não tem problema nenhum. Eu acho que... É, o que eu quero dizer... Talvez ele tenha sido um pouco infeliz nessa thumb aí. Eu não acho que eu fui infeliz, não. Eu adorei minha thumb, vou caprichar na próxima, inclusive. O que eu quero dizer é que, mesmo quem é hater desse tipo de coisa, nem vê direito o conteúdo, só pega aquilo e fala, opa, vamos lá atacar, tá ligado? E é o que foram fazendo, e é o que fizeram com o jogo até agora também, só que parece. Então, eu acho que... Não, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Tanto quanto o jogo com relação ao vídeo de vocês. O vídeo de vocês, eu acho que o pessoal foi cobrar porque eles queriam uma satisfação, e com relação ao jogo, poxa vida, quem é fã da franquia tem o direito de estar chateado, porque simplesmente a identidade do jogo foi dissolvida, certo? Ele pode ter inúmeros outros problemas, mas um RPG é essencialmente história, cara. Como é que você vai se engajar num jogo de interpretar papéis onde o texto é simplesmente, porra, papel higiênico, sabe? São problemas modernos num game de fantasia medieval que simplesmente pra algumas pessoas não interessam, não há interesse, sacou? É que quem se importa com videogame tá vencendo, né? Ao ponto de fazer o jogo ter sucesso. Então, que sucesso que esse jogo tá tendo? Isso é uma parada que tá sendo pregada na internet que é absolutamente discutível. Falei sobre isso, inclusive, no último vídeo que vai sair hoje no canal de cortes. Eu não sei se ele já foi postado, depende do horário que esse material aqui tá saindo. Esse jogo, a visão de sucesso desse jogo é extremamente relativa. Você tem que desconsiderar um monte de outros números pra falar que esse jogo aqui tá arrebentando, né? Porque os grandes fenômenos do ano, no dia de seu lançamento, bateram mais de 2 milhão jogador simultâneo, sabe? Na Steam, dá uma olhada nos números do Wukong. Quer falar do mesmo segmento? RPG? O próprio Baldur's Gate 3. Quanto ele bateu no ano passado quando lançou? Na semana de lançamento do Dragon Age Veil Guard, Baldur's Gate tinha mais número do que ele. Ainda, um ano depois, uma franquia desse peso com esse nome tá fazendo números pífios na semana de seu lançamento. Tanto que a própria BioWare me parece que não vai entregar DLC, não vai entregar nenhuma sequência imediata pra esse conteúdo, porque ela quer ir pro próximo projeto. Projeto tá entregue a essa merda aí, ó. Chuta pra fora do estúdio. Quem gostar joga, quem não gostar não joga e vamos adiante, sabe? Tudo que você comparar com os números de 2024 aí de outros fenômenos, você vai perceber que esse jogo tá pra trás. Não é um fail tão absurdo quanto um concorde da vida. Claro que não. Não é algo tão lamentável. Mas um nome com o peso de Dragon Age poderia muito bem tá registrando números muito... Mas, nossa, inacreditavelmente superiores, entendeu? O jogo foi afetado, sim, pela péssima primeira impressão e a recepção das pessoas está aquém do desejado. É só você olhar as notas nos agregadores de notas e você vai ver que a crítica tá elogiando com textos muito parecidos, reviews aparentemente brifados, enquanto o público tá falando bastante merda a respeito do jogo, ok? O que me preocupa é, já que o jogo tem realmente tantas coisas forçadas, né? Tem bastante coisa que é forçado, aí onde eu sempre tento lembrar todo mundo de que como a mensagem é passada, seja pra você não querer algo num jogo, seja pra você querer ter isso dentro do jogo, ela não pode ser exagerada, ela não pode perder sentido. Exato. Então, pra você exigir que não tenha esse tipo de coisa em algum game, você tem que saber explicar o motivo de você não querer ter aquilo lá. Não, mas espera aí. Aí você tá entrando na questão da qualidade da crítica, certo? Porque ela tem sido muito, muito precisa. Pelo menos a crítica proveniente da nerdolada, a gente tá reclamando do exagero woke na temática do jogo há muitos meses, certo? Não que eu esteja preocupado com esse jogo, tá? Porque, sinceramente, pra mim, foda-se. Mas é que você vê que muita gente que gosta do produto de verdade tava indignada conforme as informações iam aparecendo. Porra, dupla mastectomia na criação de personagem, personagens femininas com um corpo nada feminino, pouco seio, isso só na criação de personagem, né? Toda a parte estética do jogo muito genérica, muito parecido com outros produtos, uma mistura de Pixar amassado com Fortnite. Há quanto tempo as pessoas estão reclamando e dizendo que tudo indica que esse jogo vai lançar e vai ser uma merda? A crítica desse tipo, além de ser objetiva e precisa, ela precisa ser feita antes. Depois que o produto já saiu do estúdio, não adianta mais reclamar, a merda já está feita. Só se muda o produto com o feedback negativo inicial. Começou a pipocar as primeiras imagens, você já tem que ficar preocupado. Se você gosta do bagulho, você já tem que ficar meio de olho. A gente corrigiu o Sonic, lembra? Foi a nerdolada. Não estou falando a gente, eu e a Liga Nerdola. Eu estou falando internacionalmente, numa escala global, foram os nerdolas que corrigiram o visual do Sonic no cinema. Se o público não tivesse reclamado, a gente tinha tomado aquela porra daquela pelúcia da Shopee, sacou? Então a crítica, ela é objetiva, ela é estruturada e ela acontece antes. O problema é que existe uma força invisível que não permite que a crítica seja efetiva. e essa força invisível que vocês ignoram, é ela que é o problema central desse produto e de tantos outros. Fala, meu elefantinho. Tu já sentiu uma força invisível por trás de ti? Atrapalhando as minhas estruturas. Sim, o tempo todo. Ah, porque senão vai parecer que você está sendo, tendo algum tipo de preconceito. Então, isso é o que vocês se cagam de medo de fazer, mas vocês precisam parar com isso, tá bom? Esse medo de soar preconceituoso foi o que trouxe a gente até aqui. Infelizmente, os youtubers cagões, e aí eu não estou colocando vocês no meio porque eu não acompanho, mas conheço assim, infinitos, eles morrem de medo de reclamar de um jogo que tem uma protagonista mulher por medo de ser taxado de machista. Eles morrem de medo de reclamar de um jogo que tem um romance gay porque tem medo de ser taxado de mofóbics. E é assim que a merda vai chegando aqui. Hoje a gente tem um puta de um tolete em forma de videogame que é essa bosta desse Dragon Age The Veil Guard e que simplesmente ele não foi criticado em tempo hábil porque os youtubers são todos, todos não, em sua grande maioria, frouxos, entendeu? Se nas primeiras imagens, no beta, se quando a coisa começou a aparecer todo mundo já falasse ó a merda da Lacrate vindo, esses caras teriam recebido um feedback negativo muito maior, mas vocês não fizeram isso. Não sei vocês, tá? Não acompanho. Acredito que sim. Quando saiu a primeira imagem vocês elogiaram. Quando saiu o trailer do Ghost of Yotei, o cara foi no seu chat falar isso aí tá com cheiro de Lacrate. Você deu um show ao vivo. Você deu um show pra cima do cara. Você não olhou o cara e falou assim bicho, estamos em 2024. A sua preocupação tem sentido porque já tomamos um monte de jogo lacrado esse ano e a chance de dar merda é muito grande. A protagonista é uma ativista. Isso aqui tá errado. Tinha um protagonista masculino. Por que botaram a menina agora? O que que tá acontecendo? Parece... Você podia ter olhado pro teu viewer e ter falado assim bicho, talvez... Talvez. Talvez você esteja se passando mas a sua crítica faz sentido porque realmente tem acontecido com muita frequência. O que que vocês fizeram? O que que vocês fizeram? Vocês só elogiaram. Sabe como é que chama esta merda? E é um termo que tá em alta agora. positividade tóxica. Boa parte da culpa da merda que a gente tá consumindo não só do videogame mas na cultura pop no geral é proveniente da postura frouxa de influenciadores e criadores de conteúdo que se cagam de medo de criticar. Não fosse tanta gente cagalhona talvez o cenário não tivesse tão atrapalhado. Todos os cenários no caso. Ok? Então é isso que o público espera. O público não tá com medo de que o influenciador vai soar machista. O público tá cagando pra isso. O público quer saber o que vocês pensam de verdade. Bota pra fora a tua realidade do que você tá sentindo. Você tá jogando o jogo você tá achando mano tá esquisito isso aqui hein véio. Tá um negócio estranho essa porra aqui hein bicho. Por que que tem a cicatriz em barra da teta num jogo de fantasia medieval? Sabe? Levantem esse tipo de questão que a meu ver vai trazer mais verdade pro produto de vocês. Vocês não precisam ser escroto agressivo e mal educado como eu sou. Não é isso. É muito muito possível fazer uma crítica educada e apontar as coisas como o próprio Zangado faz que é um cara genial é um cara educado né? E mesmo assim ele não deixa de falar do que tem que ser dito. Sacou? Ele vai lá e bota o dedo no assunto. Você tá sendo qualquer tipo de coisa ruim sendo que às vezes você só quer falar de um assunto que poderia ser tratado no jogo mas de um jeito diferente. Tá ligado? Não de um jeito forçado. Então mas aí é só estruturar a crítica e fazer não é isso? Perfeito. É o que esperamos todos. Acho que tanto um lado quanto o outro hoje tá errando a mão na mensagem. Tá errando a mão do jeito que quer que o mundo aceite a sua visão. Ó, eu acho que tanto um lado quanto o outro tem exageros. ok? Mas essa balança isso é uma falsa equivalência. Não existe um equilíbrio porque o lado woke tá no poder. Sacou? Essa é a questão. O lado woke é que determina. A gente só recebe a merda do produto né? E aí cabe a nós dizer se ah o que eu faço com essa porra aqui agora? E não para pra ouvir o outro lado. E aí dá nisso tudo, cara. Então, mas eles não pararam pra ouvir o jogo tá aí o jogo tá pronto porra. Aproveite o jogo. E pra mim? de verdade esse não é nem o perto do grande problema de Dragon Age. Então, mas aí a gente discorda diametralmente, tá? Porque o grande problema de Dragon Age a meu ver não só do Dragon Age, tá? Todos os jogos que passam por esse tipo de consultoria que passam por esse tipo de inserção é muito tempo perdido com pauta ideológica e pouco tempo investido em mecânica em gráfico em level design em coisas importantes pra um jogo de verdade. Sacou? Só que vocês talvez não percebam que o orçamento do jogo ele é distribuído de uma maneira que o dinheiro vai pra lá o dinheiro vai pra cá. Você tá entendendo? Se não houvesse essa porra desse DEI enchendo o saco e sugando o orçamento dos jogos provavelmente haveria mais gasto em tecnologia. Sacou? É um negócio assim, ínfimo perto das sensações que eu tive ao jogar do estilo de gameplay que eles colocaram. Então, mas por quê? O que o Barreto tá falando? Porque provavelmente a gameplay do jogo também é meia boca. Tá todo mundo dizendo que o jogo é sólido é gostosinho de jogar mas é genérico. Pelo menos essa é a crítica que eu tenho ouvido. Os personagens, visual, estética inimigos e tal tem outros. Então, qual o problema da estética? Você sabe, pô. Problemas muito maiores. Não é por causa disso que o jogo é mediano na minha visão. E eu já falei isso. Não é por causa da lacrata que o jogo é mediano é por causa da lacrata que o jogo é medíocre. Ok? Se tirasse a lacrata os outros atributos seriam imediatamente melhorados. Podcast que a gente tava com o Kaká falei isso na review e tudo mais. Então, pra mim é grave as pessoas reclamarem disso sem perceberem que há outras coisas importantíssimas muito mais importantes a ser melhoradas e cobradas. A empresa, a BioWare ela precisa ser cobrada por faça um inimigo mais criativo. Não, ó. Eu acho o ponto o ponto que ele tá dando agora é super válido. Eu só não concordo na escala de prioridade. Eu acho que a lacrata é o problema principal. Ok? Pra mim, nada atrapalha mais do que essa porra aí que se torna o ponto ideológico num jogo de RPG. Você entende a sigla, certo? Role Playing Game. O jogo de interpretar a personagem. É um jogo onde a história é a cabeça do negócio. É o cerne da questão. E a cabeça tá cheia de ideologia de gênero. Fudeu, malandro. Não tem o que fazer com uma história dessa, certo? O Massagem Subliminar critica no vídeo dele o fato de que todo storytelling é infantil. Por que que ele é infantil? Porque como ele é um jogo que tá feito pra um público moderno que não existe, ele traz uma didática infantiloide porque essa galera se ofende com qualquer coisa. Então toda linha de diálogo é besta. Vira turma do Didi. Vira tudo muito simples, muito infantil, muito pra criancinha. Porque qualquer vírgula que você coloque diferente, essa galera já vai se ofender. Qualquer conflito já pode gerar um phobics, um qualquer merda aí que eles vão inventar. Então como é que você vai construir uma boa história pra uma galera que não suporta uma boa história? Sabe? O jogo tá todo comprometido. Trabalhe melhor a estética do seu jogo, porque não tá bom. Então a questão da estética você sabe. Faça um melhor level design, porque ele precisa de melhorias. Você deve fazer melhores animações. Todos esses pontos eu acho relevantes, mas uma coisa não elimina a outra. É obrigatório pra uma empresa como a BioWare fazer melhores animações. Então isso é grave, sabe? Isso pra mim é o que faz o jogo ser mediano. Só que ele tá... Você entendeu o que é o ponto dele, eu não concordo com isso, beleza. Do tão bem em notas e em vendas que eu acho que eles vão achar... Ele tá indo tão bem em notas, porra, Bruno, você insiste nessa merda, cara, sério? Você vai realmente engolir a nota da crítica e regurgitar no teu público sabendo que o user score tá baixo pra caramba? Não é possível, cara. Aí é muita vontade de realmente acariciar um sistema que tá cagando pro público, sabe? Não é possível que você vai optar por esse caminho sabendo que é um caminho esquisito pra caralho. Porra, de verdade. Eles estão no caminho certo em tudo e aí vai ser um problema. Mas eu acredito que não. Eles têm noção que esse jogo tinha que estar vendendo muito mais. Eles têm noção que a aprovação do público tinha que estar muito mais alta. A BioWare não é trouxa, ok? A BioWare não vai cair no próprio barulho que ela tá aparentemente, ok, supostamente manipulando. Tanto que ela já tá pulando pro próximo galho, já tá indo pro próximo jogo. Esse assunto aqui tá encerrado. Encerrado seja eu, tá ligado? É, eu joguei também, eu concordo com quase tudo que você falou, não posso falar de tudo ainda porque eu não joguei tanto, né? Mas eu concordo com isso. Mas eu gostei do jogo no sentido de... Igual você falou que você gostou também, o jogo não é horroroso, ele não é ruim, ele é um jogo na média, como a gente tava falando disso até numa live, eu acho, é um jogo na média, ele poderia ser melhor... Genérico, vamos dizer genérico, não? Por causa do nome também, por causa do histórico todo. É, então carrega esse peso, né? Por ser BioWare, né? Mas é o que a gente espera de todo jogo, nem todo jogo alcança. Comenta o que vocês têm a dizer. Perfeito, meu comentário já foi feito, combo infinito, Bruno e Barreto. Mais uma vez peço desculpas aí se de alguma forma ofendi vocês com as palavras no vídeo anterior e nesse também, porque normalmente eu me passo, mas é uma coisa de que a gente acaba se empolgando. É um momento difícil, cara, sabe? É uma situação complicada, porque de verdade, o Nerdola, no geral, se sentiu sozinho durante muito tempo, sabe? Durante muitos anos, de 2018 pra cá, demorou muito pra gente conseguir se organizar e encontrar pessoas com princípios e pensamentos parecidos pra que a gente pudesse se conectar de alguma forma e lutar por aquilo que a gente acredita, tá bom? Então vocês, ó, pedi desculpa duas vezes, hein, pelos dois vídeos. Qualquer coisa, estamos abertos a conversa e o debate conforme o Barros já disse. Por enquanto, a gente fica por aqui. Pode ser, Barros? Não me respondeu, fela de uma puta. Alô? 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 Me mutaram aqui, me calaram aqui. É isso aí, não tenho mais nada pra dizer. Clica na curtida, deixa um comentário muito bacanudo, lembre-se de anunciar aqui porque é muito mais barato do que você imagina, manda e-mail pra cá e se possível estude inglês. Com o método Beway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida, tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Tchau.